Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e a aula de hoje é sobre questões ambientais na Europa. Então eu espero que você esteja aí de malas prontas e preparado para ver muitos mapas na aula, certo? Então, só recapitulando, questões ambientais na Europa. Vou no quadro mostrar para vocês onde fica a Europa, porque vocês vão ter que saber encontrar. Então vem comigo e preste atenção. Planisfério político, mundo todo está aqui, continente europeu é esse pedacinho aqui, se liga bem no formato dele. Então, continente europeu, beleza meu povo? Então vamos aqui voltando porque eu tenho que falar algumas coisas para vocês sobre o continente europeu. Muitas vezes quando a gente pensa em continente europeu, a gente pensa em riqueza, turismo, belíssimas paisagens e muitas vezes em desenvolvimento econômico. Mas o que será esse desenvolvimento econômico? Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente está falando em cinco aspectos diferentes. O primeiro deles é o PIB, que é o produto interno bruto, que é a quantidade de riquezas que o país produz no intervalo de um ano. Ou seja, quanto mais riquezas o país produz, maior seu PIB e mais isso contribui para ele ter um bom desenvolvimento econômico. O outro vai ser o desenvolvimento tecnológico. Quanto maior a tecnologia, maior é o valor que ele é agregado, que ele entra para o produto final. Então se você vende produtos valorizados, produtos que têm mais valor, que podem ser comercializados por um valor maior, isso é bom para a sua economia. Não só produtos, como às vezes serviços, a gente vive na era da informática, então uma série de serviços informatizados. Além disso, mão de obra qualificada. Um país para ter uma economia desenvolvida, precisa ter gente apta a trabalhar com essa tecnologia, a desenvolver novas tecnologias. Além disso, a gente vai pensar em produtividade. Como produzir muito em pouco tempo, gastando pouco? Isso é um dos segredos para ter sucesso no desenvolvimento econômico. Além disso, a competitividade. Será que aquilo que eu estou vendendo, seja produto, seja serviço, todas as pessoas querem, será que o meu produto é o mais competitivo, é o que vai ser mais procurado no mercado? Então, esse é o segredo aí, os cinco pilares do desenvolvimento econômico. Bom, e nós podemos dizer que o continente europeu se destaca por ter países com altíssimo desenvolvimento econômico. E eu selecionei um mapa que ele mostra um desses elementos, o PIB. Mas o PIB relacionado à quantidade de pessoas. Então, a gente vai ter nesse mapa o que a gente chama de PIB per capita, que é a quantidade de riquezas produzida no país relacionada com o número de pessoas que vive lá. Então, na tela, por favor, o mapa. Reparem, quanto mais forte o tom de roxo, maior o PIB per capita. Quanto mais fraco o tom de roxo, menor o PIB per capita. Ou seja, quanto mais forte o tom de roxo, maior o desenvolvimento econômico. Então, a gente pode ver ali no continente europeu que os países não são todos iguais, mas a gente tem aí a maior parte dos países com tons fortes, né? Com aí um PIB per capita que varia de mil a dez mil dólares, alguns lugares de dez mil a cinquenta mil dólares e a gente também tem lugares aí com cinquenta a cem mil dólares, certo? Eu espero que esse mapa tenha convencido vocês do desenvolvimento econômico do continente europeu. Agora, pensa junto comigo. A que custo se conseguiu esse desenvolvimento econômico? Porque a gente pode ter dois tipos de desenvolvimento econômico. Nós podemos ter o desenvolvimento econômico predatório e o desenvolvimento econômico sustentável. Quando nós falamos de desenvolvimento econômico predatório, a gente está falando naquele baseado no produtivismo e no consumismo. Como assim, Gustavo? Produzir muito, às vezes, além da necessidade da população, né? E sabendo assim, quando a gente fala de além da necessidade da população, a gente sabe que além de ser produzido acima da necessidade da população, ainda vai ter muita gente que não vai conseguir comprar esses produtos. Mas, para você produzir muito, o que você precisa fazer? Você precisa retirar muitos recursos da natureza e, durante a produção, você vai ter uma série de resíduos, de lixo, que vai para a natureza também. Então, o produtivismo, ele é predatório, ele é ruim para o meio ambiente. E o consumismo, ele é um incentivo que a gente tem de consumir coisas que a gente não precisa, com um dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que nem se importam tanto com isso. Então, é consumir além da nossa necessidade, certo? Então, o incentivo ao produtivismo e ao consumismo, ele é um grande problema que vai levar a questões ambientais muito sérias no continente europeu. Gustavo, você falou em desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vai levar em consideração as próximas gerações. Ou seja, se eu retiro os recursos da natureza e produzo essa quantidade de lixo hoje em dia, daqui a 50, 100, 150 anos, sobrarão recursos e ainda vai ter qualidade do ar, qualidade da água para as próximas gerações. Além disso, o desenvolvimento sustentável, ele não leva em consideração só a economia. Será que esse progresso econômico, ele está servindo para que todas as pessoas possam ter suas necessidades básicas? Uma casa para morar, comida para comer, trabalho, educação. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, para falar sobre Europa, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre a poluição, sobre esses resíduos que são lançados ao meio ambiente. E depois, eu vou falar sobre a retirada dos recursos, tudo bem? Então, logo de início, eu tenho um mapa que eu vou projetar para vocês agora. Esse mapa, ele vai mostrar as emissões de dióxido de carbono, certo? Então, a gente vê que quanto maiores as emissões de dióxido de carbono, que vem aí principalmente da atividade industrial, mas também vem do desmatamento, né? Também vem de queimadas, quanto maior, quanto mais roxo, maior a emissão. Então, a gente pode ver que o continente europeu polui bastante, certo? Então, a gente tem que pensar algumas coisas importantes. Primeiro, o dióxido de carbono, o CO2 na atmosfera, ele contribui para o aquecimento global, para deixar o planeta cada vez mais quente, para segurar cada vez mais calor aqui na Terra, né? O efeito estufa é natural, o planeta já segura um pouco de calor, isso é bom. Agora, quanto mais gases estufa, né? O dióxido de carbono é um deles. Quanto mais material particulado na atmosfera, esse efeito estufa, ele se intensifica. É essa intensificação que é o aquecimento global e é perigoso. Então, além disso, além do aquecimento global, esses gases poluentes, eles também podem causar outros problemas. E se a gente for parar para pensar, a revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela é o berço da industrialização. Então, a gente tem muitos países industrializados, certo? No continente europeu. Então, além disso, esses gases que saem das atividades industriais, eles também podem ficar na atmosfera poluindo e isso pode acidificar as chuvas quando a chuva cai. A chuva cai, passa por essa poluição e fica ácida. Isso pode prejudicar o solo, a qualidade da água, pode corroer alguns monumentos, né? Então, também é bastante perigoso, beleza? E sobre poluição, aconteceu na Inglaterra, no século XX, um evento que ficou muito famoso, que foi o Grande Nevoeiro de Londres. Ele tem a ver com a poluição. A cidade estava muito poluída, não ventava para dispersar, né? Para espalhar essa poluição e foi um problemão. Quer ver? Tem um texto aí, eu vou projetar as partes mais importantes estão sublinhadas. Londres, 4 de dezembro de 1952. Um denso nevoeiro começou a pairar sobre a cidade e a brisa parou. Nos dias seguintes, o ar sobre a cidade deixou de circular. A queima de carvão, nas indústrias, lançou elevados níveis de óxidos de enxofre, que também são poluentes da atmosfera, para a atmosfera e deu uma tonalidade amarelada ao nevoeiro. Dentro em pouco, os hospitais foram se enchendo com pessoas com doenças respiratórias. No seu pior momento, a visibilidade era tão fraca em vários locais que as pessoas não conseguiam ver os seus próprios pés. Durante o Grande Smog, né, nevoeiro de Londres, estima-se que tenham morrido adicionalmente à taxa de mortalidade média, ou seja, morreram mais do que já morriam entre 4 e 8 mil pessoas, na sua maioria crianças e idosos. Então, olhem como no presente a poluição já é perigosíssima, certo? E a gente também... Então, eu falei um pouco sobre a questão de resíduos, também sobre a produção de lixo, eu vou falar, né, porque uma população consumista, ela produz muito lixo. Mas eu vou falar agora um pouquinho sobre o que se retira. O continente europeu, ele vai ter muitos problemas com a questão pesqueira, ou seja, às vezes se esgotam esses recursos pesqueiros, ou seja, aquilo que se pesca, né, peixes, frutos do mar em geral, e isso é um grande impacto ambiental. Agora eu vou projetar um mapa falando de desmatamento para vocês. A gente tem aí, ó, na parte da Europa, nesse tom aí de verde mais clarinho, como era a vegetação, e os mais escuros, a vegetação que sobrou. Então, como era e como ficou. Não confunda, porque no sul é outro tipo de vegetação, então é outro tipo de verde. Então, vejam lá no norte mesmo, o clarinho e o escuro. Então, vejam ali, toda essa parte de verde clarinho é vegetação que foi desmatada, que não tem mais, diferente dessa verde um pouquinho mais forte, que é a que continua tendo, certo? Então, a gente vê que o desmatamento é intenso. E o desmatamento, muitas vezes, ele contribui para a desertificação, principalmente em países mais secos, como Espanha, Itália, Romênia, Bulgária, a gente tem grandes áreas que estão se tornando desertos, um processo de desertificação, ok? Então, isso é um grande problema. A gente vai ter também, além desse processo de desertificação, eu trouxe algumas manchetes que vão mostrar isso para a gente. Então, a primeira, União Europeia esgota recursos naturais cada vez mais rápido. Europeus utilizam até 20% da biocapacidade da terra, capacidade da terra de se recuperar, apesar de serem apenas 7% da população mundial. O bloco gasta duas vezes mais recursos que seus ecossistemas conseguem repor, certo? E eu tenho outra ainda, rapidinho, que é Europa, a grande vilã global das florestas? Segundo o estudo, entre 1990 e 2008, o consumo europeu desmatou florestas em uma área equivalente à Irlanda, no país inteiro, certo? A gente tem essa questão muito forte também. E aí, a gente tem algumas soluções que os europeus têm encontrado para isso. Então, eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que pergunta ali, né? Está em inglês, mas em português seriam. Quem são os mais verdes de todos, os mais amigos da natureza? Então, a gente está falando aqui de iniciativas para reduzir esses impactos ambientais, como a desertificação e a poluição. E a gente vê que os primeiros, eles são países do continente europeu. A gente tem que analisar isso de uma forma crítica. Por quê? Eles são os que mais poluem, né? Também a gente tem Estados Unidos, polui muito, China polui muito também, não estou tirando a culpa deles. Mas eles são grandes poluidores, né? Então, até bom eu ratificar isso, né? Estados Unidos e China ainda são os primeiros, mas os países europeus, eles são grandes poluidores. Então, eles têm medidas para reduzir esses danos. Mas isso não quer dizer que essas medidas, elas vão solucionar o problema. E quais são essas medidas? Ah, eles buscam diversificar a matriz de energia para não queimar tanto petróleo e carvão, mas aí gera um outro problema, porque eles usam muita energia nuclear também. E os resíduos nucleares, eles podem ter, assim, às vezes, milhares de anos precisando ser acompanhados e serem guardados por causa da radioatividade, que é muito perigosa. Então, quando você produz aí um lixo que ele não pode entrar em contato com seres humanos por 10 mil anos, você está assumindo um compromisso muito longo. E a gente vai ter também mudanças no sistema de transportes para reduzir o uso de carros individuais e se usar mais o metrô, o trem e outros equipamentos de transporte coletivo que poluem menos, reflorestamento, que nem sempre é feito com as espécies nativas. Então, a gente vai ter essas iniciativas. Contudo, isso reduz o dano que já foi feito. A questão é reduzir, a melhor solução seria reduzir o produtivismo e o consumismo, para poder reduzir esses impactos e ter um desenvolvimento sustentável. Agora, se você vai produzir respeitando a natureza e reduzir o consumismo, isso vai mexer com o lucro de gente muito poderosa. E essa é a grande questão para se alcançar o desenvolvimento sustentável no continente europeu. Então, eu tenho uma imagem aqui rapidinho que mostra uma outra medida bastante polêmica, que é a exportação de lixo. Então, clandestinamente, países europeus mandaram lixo para cá, para eles poluírem menos e mandam para cá. Também acontece muito deles pegarem as fábricas mais poluentes e menos lucrativas e mandarem para países como países da América Latina ou do continente africano, porque aí diminui o número deles de poluição. Ah, eles têm uma vantagem importante, que é a União Europeia. Um bloco formado por quase todos, por vários países da Europa, eles têm mais facilidade de negociar entre si medidas para melhorar a qualidade ambiental. Certo? Então, nossa aula está chegando no finalzinho e eu tenho um desafio para vocês. Qual seria a forma mais eficiente de evitar problemas ambientais? A, incentivando o consumismo. B, investindo em reciclagem e reflorestamento. Ou C, utilizando recursos naturais de forma responsável, desmatando menos e poluindo menos. A resposta correta é a C. A A, de cara, dá para saber que é o problema, que não é a solução. A B, a reciclagem e o reflorestamento, eles ajudam a reduzir o dano, mas a C é aquela que vai melhor colaborar para evitar esses problemas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, até a próxima.